É a maior loja de móveis da Paraíba e quem tem o maior estoque também em variedade, toda linha de móveis com qualidade, modernidade e conforto para deixar a sua casa completa e renovada, você só encontra no Armazém Paraíba. Vamos ver o VT. Móveis é no Armazém Paraíba, a maior loja de móveis da Paraíba. Tem roupeiros, seis portas com espelho, só 10 de 89 e 90 sem juros. Cama Box Casal fica por 10 de 109 e 90, a bicama é só 10 de 42 e 90 e a cabeceira é apenas 10 de 13 e 90 sem juros. A maior variedade de móveis em 10 vezes sem juros com frete grátis, só aqui. O Armazém PB, é o Armazém Paraíba na internet. PB, PB. Show de bola. Olha, vamos para mais um intervalo rapidinho na volta, nós vamos mostrar.